Vamos falar sobre outras oportunidades, só que de estágio. IEL está disponibilizando mais de 60 vagas em Palmas, Paraíso, Gurupi e Araguaína. Carlão volta com a informação ao vivo. Carlão? Pois é, Jacelma, estou aqui em frente ao edifício Armando Monteiro Neto, sede da FIET, Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, onde funciona também o IEL, que é um instituto que cuida dos estágios. E a temporada desses estágios foi aberta com a volta do ano letivo. Estou aqui com a Anaí Martins, que é justamente coordenadora de estágio de pesquisa aqui do IEL. Bom dia, obrigado pela presença. Então, que vagas são essas? Para onde são destinadas? Bom dia, bom dia, Carlão, bom dia, Jacelma, bom dia a todos. Então, a gente agora, retomando as aulas, o ano letivo em várias instituições de ensino, nós já temos aqui hoje 75 vagas disponíveis para estágio em 4 municípios. Nós temos aqui hoje em Palmas, Araguaína, Gurupi e Paraíso, Tocantins, com mais de 20 áreas diferentes. Temos para os níveis médio, técnico e superior. Então, aquele estudante que está agora matriculado, regularmente matriculado, e já iniciando agora as aulas, frequentando as aulas, já pode procurar oportunidade para poder ele já se entender do mercado de trabalho, procurar ter uma experiência para poder se preparar para o mercado profissional. Qual a fase do estudo, do curso que o aluno deve se matricular, deve concorrer a uma vaga dessa? Como nós temos muitas opções, o estudante, desde que ele esteja matriculado, a partir do primeiro período, até o penúltimo semestre, a gente sempre pede até o penúltimo semestre, seja de ensino médio, técnico ou superior, ele já pode se candidatar. As nossas vagas estão publicadas no portal, e é o traço.to.com.br. Lá o estudante pode escolher, ele pode entrar, verificar qual atividade está mais adequada ao seu perfil, o que ele mais espera do curso e das atividades que ele precisa desenvolver, e pode escolher a vaga. E se ele procurar no portal e naquele momento não tiver vaga do curso dele, ele pode se cadastrar, que assim que tiver, a gente já entra em contato com ele. No caso, ele se cadastra aqui, faz a matrícula aqui, mas aí é encaminhado para as empresas. Isso mesmo. Nós somos agentes de integração. Nós temos muitos clientes e eles nos procuram, a gente faz toda a parte administrativa do processo de estágio, nós temos o convênio com todas as instituições de ensino do Tocantins e algumas fora também do Estado. Então, o estudante, ele procura a gente, faz o cadastro aqui, a gente encaminha ele para fazer a entrevista na empresa. E eu sempre aviso os estudantes, não se preocupem, se você foi numa primeira entrevista e não deu certo, a gente encaminha para uma próxima e você vai terminando e pegando uma prática. Ok, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Tocantins. Isso aí, Jacelma, de cara, logo no início do ano, 75 vagas em quatro municípios, Palmas, Araguaína, Gurupi e Paraíso. Boa oportunidade para os estudantes, devem se aproveitar, porque estágio é o pé da formação já no mercado de trabalho, importante demais esse tempo aí de preparação, aplicando o conhecimento da sala de aula na realidade e, de repente, fortalecendo essa aprendizagem também.